E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá sensacional, porque hoje nós vamos participar desse evento aqui com a nossa Mob Dick, rapaziada Vamos lá, vamos ver se a gente consegue buscar alguns itens maneiros aí, beleza? Mas antes de começar aqui, eu gostaria muito de pedir o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito Arrebenta aí o sininho aí, rapaziada, e compartilha, galera, compartilha que o couro vai comer aqui Vambora, vamos botar um começar aqui, opa, 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 o que que é isso aqui, galera? Agora, opa, tem coisa nova aí, depois eu vou traduzir essa parada aqui, ó, deixa nos comentários se vocês sabem o que significa essa parada aqui, beleza? Eu não tinha visto isso aqui ainda, porque eu tava meio off, galera, tava meio off aí esses dias aí, muito ocupado mesmo, beleza? Então vamos lá, galera, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui na paradinha aqui, vamos equipar aqui a nossa baleiona aqui Opa, opa, já chegamos aqui, a gente tem que destruir o submarino todinho aí, galera, destruir o submarino, rapaz, olha isso Esse malandro, ela é muito monstro, cara, ela é muito monstro aí, vamos pegando essas paradas em tudinho aí, beleza? Ela é boquinha miúda, cara, eu não curto dela por causa disso, ela demora muito pra pegar aqui as paradas aqui, né, galera? Vambora, vambora, porque destruir o submarino, né, galera? Esse que é o grande detalhe aí Já estamos no final do mapa aqui, cara, nós vamos lá pro Ted lá, vamos, vamos, vamos sugar o Ted? Ah, não sugou o Ted não, rapaziada, não sugou o Ted não, beleza, vambora O tubo dela é grande, mas acaba rápido, né, quando você suga aqui o tubo dela aqui, ó, beleza, vambora Ah, moleque, a Moby Dick Vambora, 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 vamos em busca daquele item lá Toma, a gente destruímos um, já destruímos um, cadê, cadê o outro? Tá vendo aí, rapaziada? Toma, destruímos o outro, é isso aí, tubo é isso aí, ó Ó, 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 destrói o terceiro aqui Boa, já destruímos três aqui, rapaziada, já destruímos três aqui, beleza, show de bola Ah, moleque Ela é sinistra, né, ó Pegamos aqui um itemzinho aqui, cadê, 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 cadê Será que tem mais item mais dentro da cá? Explode aí Eu tô com, ih, rapaz, não, pensei que eu não tava com Com aquele mascotinho, hein, galera Pensei que eu não tava com aquele mascotinho Beleza, mastur Opa, é aqui por cima aqui, mas acabou que a gente sugou aqui a parada aqui, né Pega aí, cara, ela é muito grande, mano Ela é muito grande mesmo, beleza, show Vamos pela terra aqui, vamos pegando esses putos todinhos aí Ih, moleque Aí sim, galera, aí sim Cadê esse vil marino aqui pra gente poder sapecar todo mundo Vamos embora Desce aí, ó Ô, moleque Caraca Ó, ó, explodir ele aí, ó Show Show de bola A gente explodiu ele Quero explodir mais, galera Explodimos outro aqui, ó Que a gente aqui é do mal Mobdick malvada, galera Mobdick malvada Boa, boa Isso aí, ó, garoto Isso aí, ó Desce aí Se alimentar aqui na nossa praia, não, galera Nossa, eu quero aqui ficar pescando aqui, não Aí acaba os peixes aqui Como é que a gente vai pegar os peixes aqui? Peguei um tubarão bolado aqui Beleza, show de bola Caraca, aí o fugador dela é sinistro, hein Eu acho que é o maior de todos, irmão Daí, né, não? Não é o maior de todos, não, rapaziada Peguei logo aquelas foquinhas nojentas, cara Eu odeio aquelas foquinhas ali, cara Eu odeio ela Todo mundo sabe disso Beleza, tá maneiro Vambora Ih, mas depois que eu peguei essa coleira aqui Eu não quero outra vida, galera Não quero outra vida Vambora, vambora Desce aí, tuba Desce aí, pega todo mundo aí Pega o tubarão marquinho Eu não peguei Beleza Ih, moleque É isso aí, garoto É isso aí Vambora, vambora Vambora Suga todo mundo aí, ó Ih, febrita Febrita, galera Febrita Boa, moleque Aí sim Aí sim Show Show de bola Pega todo mundo aí, ó Pega Pega elas Ih, moleque Aqui, ó Tubarãozão aqui Boladão aqui Vamos descer aqui, ó Vamos descer aqui Aqui tem sempre uns bichos nojentos daqui, hein, galera Vamos ver Tem sempre uns bichos nojentos daqui A gente vai pegar eles Ó, vamos voltar Vamos voltar, galera Vamos voltar Porque não é aqui Nossa habitat, né Tá certo Que a gente não pega fogo, né, cara A gente não pega mais fogo aqui, né Depois que a gente pegou esse mascote aqui A gente não pega mais fogo Cara, é muito bom esse mascote aqui Beleza Show Show de bola Ih, rapaz Esses bichos aqui Pega aí, ó Vambora Vambora Coleira Coleira Acende Coleira Ó É porque tem que completar tudo, né, galera Tem que completar tudo Caralho, eu morri, cara Que isso Nem tinha reparado, galera Que a gente tava morrendo Nem tinha reparado Se eu não tinha subido aqui, ó Mas tá maneiro Vambora Vambora Vamos direto pra lá Direto aqui, ó Vamos ver o que tem pra cá, hein, galera Vamos ver o que tem pra cá Tem esse puto aqui Tá vendo A gente passa E não consegue pegar aqui as paradas Tá vendo Passamos direto aqui, ó Ela perde tempo mastigando a boquinha dela Pequenininha pra ser boquinha de cachorro, cara Mas vamos lá Mas ela é boa Ela é boa, não é ruim não, tá, galera Ela é boa Geminha aqui pra gente Gema que eu gastei, ó Ó como é que ela suga Caraca, mano Daí É sinistra a sugada dela, hein E eu acho que é a mais braba, cara Pelo menos os que eu testei aqui Parece que ela é da mais braba Beleza Boa É que ela fica mastigando, cara Ela não consegue pegar muita coisa No mesmo tempo Ó lá Tá vendo as estrelas ali, galera Ó lá Viu Isso que eu queria saber Como é que eu nunca tinha visto isso Pega ele Quase, moleque Quase Ó o furacão Ó o furacão Ó o furacão Furacão Dick O nome é furacão Dick Galera Furacão Dick Que a gente pega geral mesmo Com o furacão Quebramos o cibermarina Eu tinha até esquecido Tinha que pegar o cibermarina aqui, galera Tinha até esquecido aqui Beleza, show de bola Pega o tubarão branco aí, ó Boa, galera Vambora Caraca, olha isso O tubo dela é sinistro, né, galera O tubo dela é bonitão, né Vambora Desce aí, ó Tuba Desce aí Pega aí, ó Todo mundo aí Caraca Você viu que eu fiz ela com o cara Que tava no Cara, o tubo dela é diferente, cara O tubo dela é diferente Papazão aqui, ó Beleza, show Show de bola Vambora Vambora Vamos ver se a gente pega aqui a lua Só que a tarde de dia, ó Chegou no escuro aqui, ó, galera Toma Destrói, galera Destrói É isso aí, malandro É isso aí, ó Mob Dick versus lua Será? Vambora Vambora Vamos passar por lá de cá Beleza Show de bola Vambora Toma Vambora 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 Pega aqui, ó Isso aí, galera Pega aí Pegamos o elétrico Cara O elétrico é um bom demais, né Ih, ela não corre não Caraca Ele correu Ele é malandro, galera Ele é malandro, viu É o mais esperto de todos Correu ali Bonito ali, ó Galera Vamos morrer, será? Vamos morrer Pega aí, ó Tá, moleque Pega aí, ó Pega elas Fuga Isso aí Aí a gente não morre Beleza, garoto Aí sim Nossa, gada violenta Que salvou a nossa vida Aqui, ó Esse Opa Vambora Pega tudo aí Esse poder aqui Salvou a nossa vida, cara Salvou a nossa vida aqui Vambora, tuba Sobe aí, ó Pega todo mundo aí, ó Pua, garoto Aí, ó Pegou uma pedrinha aqui, ó Pegou uma pedrinha aqui, ó Galera De bloco Mais uma missão aqui Eu não faço missão, né, galera Todo mundo sabe Que eu não faço missão Não perco tempo Fazendo missão Mas é útil É útil É útil demais, tá? É útil demais Pra você focar em missão aí Porque ajuda, hein, galera Ajuda Vambora, vambora Tô que meter o pé por aqui, galera Tô que meter Ah, tu tá aí ainda aí, seu puto Toma Ah, moleque Pega aí, ó Vambora, pô Vambora Pega o cardume todinho aí, ó Boa Tem que pegar os cardumes, né Isso aí, ó Tinha que ativar aquele poder, galera Agora a gente tá com medo Da cardume todinho aqui, ó Salvou a gente bonita aqui, hein, galera Salvou a gente bonita aqui, ó Vambora Vambora, ô, moleque A lua ali, ó Passando pela luta Destrói a lua Destrói a lua Destrói a lua Destrói a lua Destrói uma lua Ha, ha, ha Destruímos o avião também, galera Destruímos o avião Show de bola Olha lá, tá vendo ali, ó Existe estrelinha ali Não sabia que tinha aquela parada ali Beleza, show de bola Vamos direto por aqui, ó Pega todo mundo aí Peguei Caramba, assi direto por ele, malandro Você vira aí o lance Que eu falei com vocês Que eu vou que miúda Caraca, mano Ele suga todo mundo mesmo O bicho é bravo, cara Olha isso Caraca, moleque E ela tá atacando fogo? Tá atacando fogo, seu puto Tá atacando fogo? Fome Ha, ha, ha Eu não vou entrar naquela parada ali, não Tá, galera? Não vou entrar naquela parada ali, não Vamos até o final lá Vambora Caraca, pega a caixinha aí, ó Boa Pegamos a caixinha aqui, ó Show, moleque Caraca Pegamos aqui Ih, olha lá, olha lá Mete o pé A gente não pode morrer aqui, não, galera Pode morrer aqui, não Eu quero febre, juro que vou pegar aqui O Godzilla, galera Vou pegar o Godzilla aqui Beleza, show Vambora Boa, gato Pensei que não ia pegar aqui, cara Que isso Pega o seu obocarra Boa Desce aí, pega todo mundo aqui embaixo Ah, pensei que dava pra se dar aqui, cara Ah, se eu tivesse o Godzilla aqui, galera Se o Godzilla tivesse ativo aqui, ó Pega ele Boa Boa, garoto Boa Ih, moleque Vambora Aí, sugou todo mundo ali, gente Sugou todo mundo ali Caraca, moleque É sinistro Ele suga demais Demais mesmo Cara Demais mesmo Vambora aqui, ó Ah, é, seu puto Vai aplicar aqui Arpão nos outros Vai aplicar arpão nos outros Não Não vai aplicar arpão Beleza Show Show de bola Pega aí, ó Vambora Vambora, tuba Vambora Come todo mundo aí Come todo mundo aí Contra correntiza Porque a gente aqui é bravo Opa Tô ouvindo barulho de Submarino Tô ouvindo barulho de Submarino Boa Detona esse Submarino todinho aí, tuba Detona eles Boa, garoto É isso aí, ó Aí Ele tenta tacar fogo na gente E se lasca, galera Ele tenta tacar fogo na gente E se lasca Ah, moleque Boa Cai em cima do barco Cai em cima do barco Ah, moleque Boa, moleque Aí sim Aí sim Só pega todo mundo aí, tuba Só pega todo mundo aí Que o coro vai comer Boa, boa, boa Outro Outro Submarino aqui, ó Ó, é de extremo bonito aqui, galera É de extremo bonito aqui Esse sugador aqui é do mal, cara Esse sugador aqui é do mal mesmo Ajuda demais Pega aí, ó Opa, opa Sobe, tuba Pega todas as bombinhas aí, cara Nossa vida já tá indo embora Pro Beleleu rapidamente Tá vendo aí, ó Peguei joia, show Peguei joia também Boa Vambora lá pro final, galera Vamos lá pro final lá Beleza, show Sobe aí Vamos por cima Vamos por cima Porque a nossa vida já tá indo pro Beleleu, galera Ativou aqui Graças a Deus Graças a Deus Salvou a gente essa parada aqui, hein Salvou muito mesmo, cara Pega ali, ó Pegou umas estrelinhas tojinhas Pegou um douradão aqui, boladão De repente, do nada Chegamos a 17 milhões aí De ouro De ouro, não De ouro, não De ouro, tô com 32, hein, galera De ouro, nós vamos com ouro aqui Bastante aqui, ó Pega ele Boa, moleque Ah, já temos ouro pra Pô, pegamos ali, ó Já temos ouro pra comprar um especial, rapaziada Qual especial? Tão falando pra pegar o camaleão, galera Tão falando pra pegar o camaleão Falaram que é o melhor de todos Esse eu quero ver Próximo vídeo vai ser ele, hein, galera Próximo vídeo vai ser ele Camaleão Vamos lá Pega aí, ó Uh, moleque Explode aí, ó Explode aí, ó Beleza Desce aí, ó Explode todo mundo aí Vambora aqui embaixo Aqui, ó Boa Boa Uh, moleque Será que tem mais Submarino pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse aqui tem um espirito grande, hein, galera Aqui tem aquele espirito grande aqui Beleza Show Show de bola Fuga todo mundo aí, ó Ó, moleque Pegamos um tubarãozão Boladão grandão aqui Isso aí, garoto Ih, olha lá, olha lá Pegamos dois Pega, 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 pega Ah 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 Mitamos, galera Mitamos mesmo, cara Mitamos mesmo Beleza Show de bola Vamos ver aqui Vamos ver se a gente consegue Muitouro aqui, galera Ó, ó, ó Homem aí, ó Beleza Show de bola Nossa vida já tá falida, hein Nossa vida já tá falida aí, ó Show Se não fosse esses poderes aí Eu tava lascado, cara Ah, moleque Aquele puxo Rodemuin Puxa bonito aí, hein, galera Cadê ele? Cadê ele? Toma Rapaziada Vou morrer aqui, hein Nossa vida já era, galera Nossa vida já era aqui, ó Desce aí Pega o tubarão martelo aí Caraca, tá muito Ah, pega ali Pega esse cardumizão aqui Ah Ah, salvou, mano Não salvou nada, cara Olha isso aí, ó O cardumizão tá joadão já Vambora Desce por aqui, tuba Desce por aqui, ó Pega ali, ó Boa Eu vi uma paradinha aqui Boa Isso aí, ó, garoto Vamos aqui por baixo aqui Vambora, vambora Desce, tuba Desce Isso Só pega todo mundo aí, ó Só pega todo mundo aí Que a gente não morre aqui, não A gente pega ele daqui A gente não morre aqui, cara É muita vida aqui, ó Beleza, show Tem uma parada diferente aqui, galera Tem uma parada diferente aqui Opa Ah, que isso, hein Ah, moleque Pegamos o escritório debaixo do mar, galera Pegamos o escritório debaixo do mar Vambora, tuba Vambora Ah, moleque O sangue tá indo embora, galera O sangue tá indo embora Pronto que a gente vai Já era, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Vamos ver quanto que nós fizemos de ouro aí Com a nossa pontuação aí, galera Rapaz, tá topzira demais Vamos ver aí, ó 35k de ouro aí Vamos ver o placar dos líderes aqui Pra gente ver se a gente tá No esquema, galera Tamo no esquema não, hein Cadê, ó Tubarão aqui, ó Olha a gente aqui, ó Tubarão mil Toma aqui na parada aqui, hein, galera Toma aqui na parada aqui, beleza Tamo junto aí, rapaziada Um abração Foi Tchau